Pessoal, mais nova tecnologia agora, agora o carro não vem mais com estepo, ele vem com um compressor para encher o pneu do carro, um pressorzinho e uma cola para você consertar o pneu, então o carro não tem estepo mais, esse é um carrinho da Daihatsu, ele não tem mais estepo, eles eliminaram o estepo, o carrinho faz 25 km por litro, quando chega no sinaleiro ele desliga sozinho, o painelzinho dele digital, tudo ajeitadinho, é um carro chique mesmo, olha lá o painelzão do bicho digital, automático, aqui regula o retrovisor por dentro já automático, os quatro vidros do carro, tudo no circuito do motorista, aqui se já regula os quatro vidros do carro, é um mirinha da Daihatsu, carrinho de 10 mil dólares aí, na hora, já trouxe aqui para pedir uma batidinha para nós consertar, então eliminaram o estepo do carro, aqui vai um compressor, um mini compressor e um jogo de cola para você, e preencher o pneu do carro ali, o compressorzinho, e a cola para você consertar o pneu, e na hora, fica, na hora, o carrinho da Daihatsu, a Daihatsu, na verdade é da Toyota.